A culpa é tua, ó como é que você me deixa Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra sigrana A sigrana contou pra Verdana, que caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra sigrana A sigrana contou pra Verdana, que caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra sigrana A secrana volta com a betona Caiu no retorno da betona Agora você quer, você quer, você quer Que eu vou depois sem amor Bem trago sem sentimento Que eu vou depois sem amor Bem trago sem sentimento Eu não sei o que eu faço aqui Aqui o prazer é certo Se a mão eu só lamento Eu sou viciado em sexo Não pode fazer assim Eu sou viciado em sexo Tomar as vezes eu saio Não pode ser o que eu faço Soca, pode, pode, bota essa piraquinha Piraquinha, não pode ser o que eu faço Bota essa piraquinha Soca, pode, pode, bota essa piraquinha Conta que manda, a culpa é tua A culpa é tua, a culpa é que você me deixou Temorando na rua Por causa do que você falou Você falou pra fulana A fulana falou pra secrana A secrana volta com a betona Caiu no retorno da betona Agora você quer, você quer, você quer Você falou pra fulana A fulana falou pra secrana A secrana volta com a betona Caiu no retorno da metona Agora você quer, você quer, você quer Eu vou depois sem amor Vem pra mim sem sentimento Eu vou depois sem amor Vem pra mim sem sentimento Eu sou viciado em sexo Não pode fazer assim Eu sou viciado em sexo Não pode ser o que eu faço Vem com o bode, 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 vem com o b Vai acender Esa mano é a primeira vez A CIDADE NO BRASIL 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 COMO ALGINDA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É de um cara, vai chamar, é de um cara De malha sem pescado, a gente tá virando Eeeeee, tava com saudade, né? Tô de volta, hein? E essa desculpa, eu não te desculpa Malha que é só vira Sou viciante, sexo, pode fazer assim De malha sem pescado, a gente tá virando Somália, fome, assapada, fome Somália, fome, assapada, fome Tem a tropa da favelinha, vem, 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 somália pra você Feito de Tim, Somália, Inic, chantarada Somália de bobo, que a sua fima é doceana A Somália não para, vai chamar, dá de um cara De malha sem pescado, a gente tá virando Vai, pra soltar o beat, fudeu É amor, não é a pena minha casa Eu sou só assim, com o índio Goando, sai do mais pra que me der Me perdoa, por favor, se eu sou aqui no ator Sem mais eu te amar, sai do meu coração Na madrugada eu caio, com o saco aqui no pé Ela me deixou sozinha, eu caio Mas tanto ódio atrás, mexeu lá me abandonou Eu não vi um desafio, se eu sou aqui no ator Eu sou só assim, com o índio Goando, sai do mais pra que me der Me perdoa, por favor, se eu sou aqui no ator Sem mais eu te amar, sai do meu coração Na madrugada eu caio, com o saco aqui no pé Ela me deixou sozinha, eu caio Mas tanto ódio atrás, mexeu lá me abandonou Tá aí o que você queria E do jeito que você gosta Somália sucessada Com ele Ô fuzil não trepa